você começa a pensar o yoga é transplantado para outras culturas e geografias porque o capitalismo chega ali e o capitalismo, vem que eu estou subindo mais um degrau, é altamente racional e racional vai desencantando o yoga, olha o Kuvalayananda pai do yoga científico, no livro dele está escrito, meu objetivo de Kaivaliadama, que é a tradição dele, desmistificar o yoga de toda a capa de misticismo que ele trouxe do período medieval ele falou isso quase nunca de bico ele nem se ligou que desencantando o yoga não sobe a magia, a magia vai ser desviada no capitalismo, para onde? para a mercadoria então hoje nós temos curso de mudra curso de pranayama curso de asana curso de sânscrito o curso de interpretar corretamente o patanjali curso para entender vedanta curso de educativo para a parada de mão você está entendendo? é tudo transformado em mercadoria a tua cabeça agora tem que ser levada por um sentido porra, e agora? é para aí que você tem que estar o professor de yoga da antiga já está ligado que ele está cansado quem é da antiga do yoga percebe que está cansado o mesmo blá 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 e é justamente isso que o mercado quer que você canse quando você cansa seu senso crítico diminui senso crítico diminuindo você está bem longe do que o yoga propõe que é acabar com a tua ignorância essa pulverização do yoga vai aumentar uma ala conservadora a ala conservadora vai abrir o seu terceiro olho na nuca e quer voltar para uma índia que não existe então as pessoas começam a se fantasiar de indiano do século XVIII então ambas as ideologias ultraconservadora com o terceiro olho na nuca e a galera do marketing do Érico Rocha que vê oportunidade na crise alimenta o mercado e uma hegemonia que detém os meios e os modos de produção subjetivo do yoga eu não entendi isso negócio professor simples cara você é obrigada a dar educativo de parada de mão porque o aluno quer faz o seguinte abre um aulão no sábado fala que você vai dar a introdução ao pensamento védico só que no outro tu fala assim nós vamos fazer os 108 surias vem que vai ser desafiador qual que tem mais aluno qual que tem mais cliente porque é disso que nós estamos falando nós estamos falando de cliente cliente vai pagar por um produto que ele quer consumir se você promete uma coisa e dá outra ele vai procurar outro nicho de mercado e você se desespera porque o boleto da sua filha da escola particular vai cair dia 15 se você ensinar o que é avídia samadhi caivalha moksha ou parada de mão o boleto vai cair e aí você faz o que se adequa ao mercado então há grupos hegemônicos que detêm os meios e os modos de produção subjetivo do yoga que você Gabriela pensa que pratica ou alguns já esclarecidos que se ligam que já não é o que eles querem mas como é que eu vou mudar então estou te levando para uma sinuca de bico alguns da a galera da década de 70 já entendeu isso se é que já não pulou fora do yoga entendeu pulou fora do yoga não foi empreendedor não soube ver o mercado as possibilidades não é então o yoga fica hoje num discurso o bom era o que foi então eu vou aprender santo vedanta yoga sutra vou para a índia fazer curso não sei aonde para tentar resgatar um passado em você que nunca existiu e o outro é o yoga físico é o yoga que é das fáceas não é é o yoga que é do aumento de alongamento da força yoga para membros inferiores e aí meu amigão eu que sou educador físico eu acho que o craft tem que vir e tomar para ele mesmo se alguém entra na prática de yoga para fortalecer o core tiozão se matricula na academia nós nós professores nós professores de educação física somos muito melhor capacitados do que vocês professores de yoga com total respeito vocês tiveram o que quatro horas de fisiologia duas horas de biomecânica tive quatro anos tem gente estúpida na educação física completamente mas o cara teve que estudar pelo menos quatro anos de cinésio biomecânica fisiologia então se o yoga é fácea milfibrila actinemezina tu não sabe nem o que é actinemezina tu não sabe nem que é mitocôndria estou sendo jocoso claro que eu estou então é ou o yoga o bom era o que é antigo e eu viro conservador ultra ortodoxo pequeno fascista ou o yoga é físico é o cara que está cansado aguenta mais trocar ideia e é isso aí a galera quer parada de mão eu dou parada de mão educativo para viniassa curso extra de pranayama é bom vamos embora o boleto da minha filha vai pagar dia 15 eu tenho que comprar meu whisky no final do mês kombucha fala que é kombucha então essa é a esquina que eu estou levando para você estou brincando para tornar algo mais palatável para não ficar um negócio academicista pentelho mas entenda que há um incômodo há um incômodo aqui que tem como objetivo ou capturar você para o mercado capitalista todos nós já estamos aí está certo Tiozão? não fica pensando eu não eu não eu não tu já está também se você está moral mora na chapada diamantina é mas tem isso tem yoga não tem? você não dá aula para o Instagram? sim então já foi capturado Tiozão como é que a gente hackeia o sistema? essa é a segunda aproximação o capitalismo desencanta a natureza a sua essência então mas encanta a mercadoria você vende o que? você vende mercadoria encantada ah não está muito aí você coloca começa a colocar diploma aqui atrás livro que você leu para tentar encantar um pouquinho você qual a saída que a gente pode pensar? e aí é o nosso bate-papo desses quatro dias mas eu vou tentar colocar junto com vocês o seguinte o yoga visa qualquer tipo de yoga visa viveca discernimento espiritual mas como essa palavra está vazia é um conceito abstrato viveca viveca tatua viveca mas você não entende o rolê você tatuou suta do patângeli no corpo mas você não entendeu nada menos vocês são pessoas esclarecidas claro que vocês entenderam mas viveca é senso crítico tio é você desenvolver um senso crítico senão você vira devoto e tudo bem meu irmão é pai de santo o cara é sacerdote ele tem filhos de santo não é esse o problema o problema é o segundo a vídia a ignorância de você nem se ligar que está no rolê você esqueceu o que esqueceu e está achando que esse é o rolê é a ignorância de ou ficar na hegemonia subjetiva de que o yoga ideal ideal é o do passado e pode ser de repente teu rolê é do passado irado irado eu não quero acabar com você eu quero que você permita que outros rolês entrem é isso que é né ou você está no rolê no giro como diz Portugal do yoga físico e aí você entende que é isso mesmo os caras conservador é isso aí os caras estão junto comigo é conservador Beto os caras são pequeno fascista e você é o que? pequeno capitalista então é desenvolvimento o senso crítico junto com isso você só vai sair de avídia tio com o senso crítico não dá pra sair da sua ignorância da sua alienação sem senso crítico você virar um replicante de iogues alheios outro e o samadhi que é essa palavra também esvaziada que a gente não sabe muito bem se não é que abstrato é o seguinte claro que você sabe a tradução eu estou falando aqui pode ter alguém ah o samadhi eu sei dá várias traduções busca referência o que eu estou falando pra você Josuel Rafael é que tu não sente isso no corpo e as vezes o professor não consegue fazer o aluno sentir isso na pele viveca caivalha moksha você entendeu o que virou palavras? ah mas os indianos antigos sabiam é mas eles viviam em uma outra organização social que não é a tua tio é meio óbvio isso você não vive na mesma organização social que os indianos século XIV e entenda Maria Paula você não gostaria de viver lá sociedade patriarcal misógina estratificada em castas legitimada por um livro sagrado perfeito de si mesmo que é o Vedas não é a tua que o seu siddhartha alta casta um príncipe que é Buda né praticando yoga vive Andrita pô cria uma rota de fuga um desvio e vai falar não não eu não aceito essa estratificação em castas eu quero que outras pessoas consigam entrar no rolê ele vai criar o budismo na verdade ele não foi budista assim como Jesus nem foi cristão também mas se entende que é um indiano hinduísta que pratica yoga desenvolve um senso crítico e cria um desvio foi o chamado de budismo tem yoga lá também o yoga não pertence a nenhum território nem tradição nem escola ele é plural o yoga o yoga não é como o budismo que tem o o cara que foi revelado o Buda ou Jesus no cristianismo ou Lutero e Calvino não tem isso então até aqui eu quero que vocês entendam o seguinte há um mal estar no mundo do yoga há um mal estar há contendas isso é claro qualquer um com dois anos de yoga já se ligou nisso e essa contenda basicamente é um yoga que é muito físico descosta é um papo antiquíssimo e o cara que volta para a tradição e eu estou falando para você que um os dois foram capturados pelo mercado pelo capitalismo ambos vendem e ficam brigando por quem tem o yoga mais certo e esquecem se desenvolver vem que é o terceiro degrau estou amarrando tudo o senso crítico que é o cerne do yoga para quem que vai tu medita Lucas Damasio porque é gostosinho na finaleira não não pode ser isso por que que você medita Patrícia Galã e yoga porque diminui minha ansiedade não não pode ser isso não pode ser isso Nina Sá você não pode praticar yoga e dar aula de yoga para diminuir sintomas dos outros está sendo canalha tem que rasgar na carne o sintoma ah mas aí eu não vou conseguir segurar a onda de uma aí nós chegamos na finaleira certo você vai parar e dar aula para 50 não mãe Beto mas se eu não acalmar o sintoma e levar o cara para rasgar a ansiedade rasgar na depressão é perigoso isso agora você entrou no rolê de Jung que na década de 30 escreve um livrinho psicologia oriental e religiões orientais que no capítulo yoga no primeiro parágrafo ele fala olha os dentais não tem capacidade psíquica para segurar a onda do yoga eu desaconselho Jung falou isso esse é o Carlos mas quando o yoga é capturado pelo mercado pelo capitalismo qual é a grande demanda do capitalismo cara dociliza corpos é Foucault acalma essa galera porque senão eles se revoltam vem que eu estou amarrando a finaleira que se todo professor da smart fit se ligar o quanto ele ganha e quanto o cara bolsominio que é dano da smart fit ganha tu se revolta quando tu olha para o teu contra-cheque e vê quanto você deu de lucro para a empresa tu fala porra caralho é tão pouco assim então o yoga tem sido tanto os conservadores quanto os capitalistas é o nome que eu estou dando os marqueteiros os Eric Rocha os cosplay de Brahman docilizam corpos acalmam relaxam aumenta a performance criativa do senhor da Ambev sei lá tá entendendo ela ficou abstrata já te passo já a realização vou amarrar isso aqui eu abro para vocês até passei da hora então a proposta é o desvio é retomar o processo criativo do yoga como aliado como processo e não como estado essa busca pelo estado de yoga é uma dívida infinita que você você entra ah mas é o samadhi com semente agora é o samadhi sem semente é o nirvikalpa samadhi aí não sei o que aí eu tenho que ir para Rishikesh eu tenho que ir para o ashram do ayeng aí eu tenho nunca acaba tio você já entendeu que nunca acaba teu senso crítico se esvazia tem uma hora Lucas tu cansa você já não está cansado eu olho para vocês tem o que 22 anos eu estou com 50 eu olho para você eu tenho o dó de vocês jovens do yoga porque aí se não te capturou tem uma hora que você vai entrar você vai ser amassado nesse rolê você já não entrou tá aqui não entrou né porque ninguém vem desprevenido aqui então qual é a proposta para sair dessa dívida infinita o yoga como aliado como um processo você não vai ser nada você está sendo agora para que você consiga acabar com essa dívida infinita e não é pagando ela é dando calote mesmo para isso é necessário dialética dialética que é você vai bater em contradições o reto da sua vida isso aí não é o yoga isso aí é o mundo tio há momentos que você vai bater de frente com o muro que você vai ter que parar e pensar sobre isso não vai estar escrito no Vedas não está escrito na Bíblia não está escrito nas quatro no Abre Verdades não está tiozão não está não tem nada revelado tudo é fruto do materialismo histórico são corpos que encontram corpos ideias que se encontram ideias vai ter dialética você vai ter que ter um senso crítico para responder a elas e isso você tem que romper a tua alienação romper a tua ignorância é yoga tio o que é o samadhi o que faz a meditação o que é uma prática de yoga é afastar você estou amarrando agora é a finaleira mesmo afastar você momentaneamente desse turbilhão não é da mente é do mundo tio é afastar você em momentos de solitude e silêncio para perceber os vetores que te atravessam e aí você entender as contradições que se apresentam na sua vida cotidiana da vida real não do mundo imaginário e aí pensar soluções criativas tendo aliado yoga que te proporciona esse momento de reclusão para resoluções criativas do problema da sua vida real e não ficar interpretando replicando textos sagrados que são perfeitos em si mesmo não entendo eu como filosofia e se é filosofia não é revelado é construído por homens homens e mulheres e trans que encontram outros corpos e produzem soluções criativas você entende? por isso que o yoga é plural o yoga é híbrido tem que voltar então uma teoria praxis pra fazer sentido no coletivo na cartografia onde você vive porque Marcos Manarino no Rio de Janeiro tem outro rolê sei lá que Nina Saca é de Brasília é diferente o Samadhi peruano não é igual o Samadhi paulista você tá entendendo? por isso que eu digo que o conceito se esvaziou abro pra vocês só abre o microfone eu sei que tinha uma com a mão levantada já e é só só abre eu só tinha mandado um emoji aplaudindo eu não ia comentar nada obrigado muito bom mas você pode falar Elisa abre seu coração pra gente dá um testemunho Anderson Martins Smart Fit manda bala Smart você é a única a última pessoa que eu imaginaria estar aqui nesse rolê e eu fico absolutamente honrado então na verdade eu não dou aula na Smart eu malei lá mas enfim vou levar na brincadeira e agradecer pelo conhecimento mas sendo direto aqui o que você se propôs eu acho que é um desafio realmente trazer essa consciência de classe eu acho que você aborda muitas coisas que envolvem um sistema e a gente trazer e envolver o yoga nisso porque tá tudo debaixo disso então não tem como a gente se eximir e falar que viver aquela espiritualidade de abraçar cristal e falar que vai ficar tudo bem quando a energia ruim envolve política política é interesse política tá em tudo quem nos posiciona é posicionado quem não vota alguém vai votar e algo vai acontecer eu acho muito legal ter essa perspectiva crítica do yoga mas indo direto à pergunta como que a gente poderia e você falou disso da dialética da praxis mas cara vamos lá eu tô dando aula de yoga pro meu aluno bolsonarista ali na mansão dele como que eu vou chegar como que eu vou introduzir óbvio que os próprios termos do yoga viveka vidya o samadhi que tem um paralelo com ego e marx talvez da desalienação como que eu posso trabalhar isso né dentro da filosofia e yogi mas como caminhar pro sentido social da coisa pra não ficar essa coisa distante como você falou a gente ver um passado que não existe e ao mesmo tempo produzir discernimento para além do tapetinho assim isso seria já o processo né o parabélico da guerra que a gente tá falando mas assim é em algo mais palpável assim como eu poderia tocar o meu aluno nesse sentido muito bom Anderson foi direto ao ponto sem ficar fazendo rodeio e massa fiz a brincada de ver com a smartfit porque eu vivi 20 anos da minha vida em torno de academia então é um universo que é curioso pra mim ó eu vou me denunciar aqui eu não dou aula lá mas eu vou dar aula na bluefit tá maravilha rapaz é o mesmo capital só muda o nome é verdade então vamos ser mais pragmático é verdade muda a cor então vamos tentar ser pragmático na tua pergunta que é o cerne da aula de hoje também apesar que a gente vai desenvolver isso mais aos quatro dias não tem uma saída tá certo não tem uma saída o importante é que o que desculpa interromper eu queria complementar a pergunta dele por favor Maria no mesmo sentido eu me preocupo e me proponho a atuar com crianças então o cuidado de não ser assim eu sei que mais ainda somos vamos colocar modelos e posturas de corpo e influências para as crianças mas como promover cultivar na verdade esse senso crítico para que essa prática ou essa experiência de discernimento e não de doutrinamento né muito bom complementando perguntas são complementares e perfeitas eu vou partido de cara já dizendo para vocês que existe um autor que é brasileiro patrão da educação brasileira que já respondeu tua pergunta certo isso não vem da Índia vem de Paulo Freire pedagogia da libertação ou pedagogia libertária gira em torno disso tiozão tá então como que eu vou aplicar você falou da criança então assim mergulha em Paulo Freire mas não começa pela pedagogia do oprimido que é mais difícil começa por fora é é isso então na aula do bolsominio dando aula como o Anderson colocou como eu vou desenvolver o senso crítico dele tendo o yoga como aliado por exemplo colocando ele numa postura num asana e não dando uma ordem pra ele voltar quem faz isso é Minader Zet no yoga restaurativo os asanas não tem tempo não tem tempo quando é que eu mudo de asana quando eu mudo de asana quando o seu corpo pedir pra mudar isso eu sou eu obrigo meu aluno a voltar os olhos pra ele mesmo essa é uma alternativa há um método chamado yoga restaurativo que explica um dos pilares disso isso diálogo é uma possibilidade eu colocar ele numa num num pranayama por exemplo e um caderninho do lado pra ele fazer um diário de bordo meditativo por exemplo depois de dez práticas tô tentando ser bem pragmático ele tem um relato dos rolês que o corpo dele trouxe durante a aula ah o que eu vou fazer com isso você é nada quem tem que fazer é ele porque o corpo é dele a vida é dele você não é mestre no sentido de interpretar as sensações do outro porque por exemplo dou aula de yoga e aí a pessoa tem altos rolês tem altas ideias que quer contar pra você aí você chega e fala assim ah isso aí é nivikal pra samadhi não isso aí patange ele já falou não isso aí vive caramba disso no tal livro você acabou com a subjetividade do cara ou dela ou dele isso é pro primeiro passo desenvolvimento de um senso crítico trazer o corpo dele a baila você parar de ficar instruindo quem instrui amigão é tenente do exército que dá a instrução de como montam um fuzil nós somos professores em última instância educadores se você quiser pensar professor ensina instrutor instrui ensina o que? depende com a tua matéria se é yoga depende qual yoga que você está são vários rolês possíveis numa pegada tântrica são outros instrumentais quais são os instrumentais que você vai utilizar? ah, eu não sei então eu tenho que começar o senso crítico por você e não pelo aluno então a tua pergunta Anderson é o inverso como yoga está atuando no teu corpo no teu dia a dia fazendo sentido pro teu coletivo é essa que é a pergunta interessante de se fazer e não o que eu vou dar pro meu aluno porque aí você está buscando eu sei que não foi essa a tua pergunta mas é a pergunta do mais do mesmo todo mundo quer saber isso o que eu vou fazer? eu lembro da Tainá que é professora de Duque de Caxias trabalha com yoga marginal trabalha na favela ali comunidade carente não sei o que carente não é marginal aí perguntavam pra ela ah, como que eu dou aula aí? como que eu faço aí? e ela falou assim gente, você tem que morar aqui você tem que entender como o carioca da Zona Norte entende o mundo não adianta você da Zona Sul querer subir o morro e entender como a gente pensa é isso então é o professor que tem que sair da sua abstração de achar que todos os corpos são iguais não são não adianta você daqui dar aula em Sintra em Portugal aí ele fala mesmo aninho que eu é outro mundo, tio tu nem descendente da cultura greco-romana tu é tu é latino-americano tirando aí obviamente Abdu e Bruno talvez outros aqui então a pergunta Anderson ela é mais profunda ela é interessantíssima mas ela tem que cavar mais é como a gente tá sendo atravessado pelo nosso yoga pra aí depois eu passar esse yoga pro outro senão se você vira o professor de filosofia especialista em Kant ele não vive a filosofia kantiana tá entendendo ou não? ele só é especialista no Kant ele sabe explicar os termos os conceitos o que ele quis dizer naquele livro eu te pergunto mas tua vida é o que? minha vida é fodida sou professor universitário dou aula pro cursinho então como o yoga atravessa o corpo a vida de Marina Costa e a partir daí Marina você consegue começar sair da abstração dos yogas pensar o seu yoga e quando eu falo o seu yoga não é um yoga pra colocar na mercadoria porque palha de aço tem vários modelos Bombril Ariel sei lá mas continua igual nós estamos pensando é como é o yoga agindo em Ninasá em Patrícia Galã em Gabriela Campelo que faz parte de um coletivo faz parte de um encontro de corpos e aí a Bidu vai ter uma perspectiva do yoga atuando nele e no coletivo onde ele vai é muito mais profundo mas dei dois exemplos por exemplo vou recapitular é você como o caso da Mira Derzete não tem tempo pra mudar de asana mas não adianta você anotar e querer fazer isso amanhã na tua aula porque faz parte de um complexo diferente tá entendendo qualquer coisa que eu disser pra você pode não funcionar e isso é dialética tu bater de frente pro muro recuar solidão senso crítico e pensar possibilidades não é isso yoga? se não é isso yoga eu não sei o que é yoga Abidu por favor opa tá ouviu bem professora muito bem ok de vez em quando isso falha não deve apanhar o avião a rede uma ideia muito simples só pra amarrar o professor já disse tudo e mais alguma coisa antes de eu cavar no quintal do vizinho pergunta primeiro se o vizinho quer ser cavado como é que vamos fazer isso? é simples vamos aos milhares de podcasts do professor e há lá um muito 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 simples que o professor está a almoçar com a professora Mila e as páginas tantas estão a falar sobre o método restaurativo e a professora Mila diz sim mas primeiro é se o aluno quiser chegar ali já lá vamos vamos abrir um bocadinho vamos para trás um tempo vamos para a Índia Mizor Krishna Macharya Palácio de Mizor opa aí era rico a sério garanto para ter ali um palácio era mesmo a sério vamos mais para trás acreditando que existia um Rama Príncipe Rama Ramayana opa nessa altura era mesmo só para rico Príncipe Siddhartha era para rico para rico para rico portanto não há nada de errado em dar aula para rico e bem feito que não é o meu caso talvez possa haver extra para dar aula para quem não é rico portanto temos um grande círculo que nos paga a renda e temos um pequeno círculo que permite daqui ao Betão abrir esse espaço de conversa que está aqui que diga-se o Beticiário está de coração não é? então três pontos que o professor disse deixa eu repetir primeiro ponto o instrutor é um técnico e trabalha sobre si se ele quiser ser pedagogo então primeiro por favor estude um pouco de pedagogia faça o trabalho sobre si e perceba que para trabalhar com o outro é diferente ser instrutor eu falo por mim falo só do meu caso não falo de outros conheço a SmartFit de nome nunca lá estive mas tenho muitos paralelos cá em Portugal e eu trabalho com eles eu trabalho em ginásio sou instrutor de ginásio e garanto-vos que para a Nayama se for mais de cinco minutos já é muito querem é soar vestir biquíni quer homem quer mulher quer acalmar libertar o clecha do sofrimento fala com o Betão que limpetou mais um clecha está excelente ah não eu quero voltar aos textos antigos não há texto antigo Patângeli as investigações modernas demonstram que escreveu não foi o único mas vários Patângeles que escreveram Yoga Sutra por séculos inclusive do ponto de vista político talvez o terceiro e o quarto capítulo tenham sido acrescentados como reação ao budismo que havia ali um conjunto de conceitos que não batia bem com o Samadhi do primeiro capítulo ah não isso não é só chita-vrita-nirro-hoda tem que me dizer mais alguma coisa estamos a perder freguês então põem mais umas coisas não sei o que digo eu não digo nada se quiserem há referências de pessoas com mais estudos do que eu por que é que é importante falar sobre isso porque há pouco tempo atrás eu tive uma conversa semelhante a esta e estava a ouvir professores que iam se propor a um curso que infelizmente não tinham nem noção da história do Yoga nem tinham noção dos estudos modernos de Yoga portanto falam com o professor Betão peçam-lhe mentoria peçam-lhe para ser chato porque a ideia de fazer online é gir mas talvez possam lucrar mais se forem chatos como eu cada vez tem hipótese escreve um e-mail ao Betão e ele responde eu garanto e confusão é diferente e o palpita-me que ele não dorme portanto só amarrando se queremos ir de encontro a uma perspectiva mais política primeiro passamos o trabalho para nós pode começar por nós próprios temos voluntariados e não dizer a ninguém ninguém precisa saber e depois à medida que esse trabalho for oi aluno quer vir aqui vamos dar alissão para os outros vamos dar uma manta àquele etc e sempre foi feito e depois é o aluno querer podemos explicar que o Hatha Yoga nasce de uma contracultura exatamente para retirar o Yoga das elites podemos dizer à pessoa assim você é privilegiado há pessoas que não são privilegiadas vamos também levar olha você já tem aqui mais um ano de Yoga então venha comigo vamos dar aula ali venha comigo venha assistir e talvez se a pessoa quiser pode desenvolver esse trabalho mas também é possível que a pessoa diga não peço desculpa sou gestor de uma multinacional venho aqui para aliviar o meu stress estou-lhe a pagar por um serviço e se quiser manter o cliente é respeitar só para fechar pela última vez que o professor Beton disse na educação física etc eu recordo neste momento que existe competição internacional de Yoga já há mais de muitos anos com medalhas atribuídas com variantes mais de 5 variantes que eu nunca fiz nenhuma Yoga Dance Yoga Isto Yoga Aquilo que não tem nada a ver com filosofia portanto concordo perfeitamente quando o professor Beto diz que Yoga é educação física pelo menos partes do Yoga em Portugal a tutela da educação física diz que a parte do Yoga podem ser regulamentares dessa forma e outras partes que não os nossos irmãos em Espanha já disseram que Yoga é educação física Brasil tem uma outra atitude mas quando eu virei-me para o colega que estava a orientar o Otolo Online e perguntei se Yoga é científico e perguntei qual era a robustez científica caiu tudo portanto quando alguém me fala de estudos científicos de Yoga por favor repliquem o estudo e repliquem o resultado o caso contrário não é ciência é protociência existe ideias é possível porque o que nós fazemos na nossa aula é muito diferente do que foi feito no hospital Albert Einstein ou outro o que se praticava na antiguidade de 5 horas de treino é diferente mesmo que nós estejamos mesmo a sério 3 horas de treino opa qualquer bailarino cheerleader aspirante acrobata de circo faz mais que isso não é por aí então pronto era só para fechar esse ponto obrigado eu agradeço muito bem colocado exposição ótima Gabriela Campelo por favor olá bom dia pessoal eu vou ficar aqui com a câmera desligada porque eu estou na rua tá mas eu queria tratar aqui um pouco do que eu venho experienciando em relação a modificar um pouco essa estrutura que vem para a gente de como ensinar de como repassar o método de como representar uma tradição que é basicamente o que a gente aprende nos cursos de formação e desde a pandemia eu venho passando por um processo de desconstrução muito grande em relação a minha forma de ensinar e de perceber o yoga e quando o Robert Simões fala sobre essa dinâmica de cliente que acontece quando a gente começa a dar aula eu percebo que para o professor fica muito aquela coisa de querer agradar de querer agradar e aí o medo de desagradar acaba fazendo com que a gente continue reproduzindo ali aquela mesma estrutura do que é passado para a gente e esse yoga geralmente é mais ortodoxo e aí dentro da minha experiência eu queria até compartilhar um pouco porque eu gosto muito de mantras mas eu sempre percebi uma dificuldade grande dos meus alunos de entenderem os mantras de quererem entoar e enfim porque é outra linguagem vocês estão conseguindo me ouvir? estamos sim estamos sim é outra linguagem né e aí as pessoas às vezes não se sentem confortáveis para entoar uma coisa que não sabem exatamente o que estão entoando e aí quando chega para a gente também a tradução é uma tradução que a gente sabe que não é sempre segura e eu comecei a me aventurar em trocar um pouco essa proposta dos mantras e trazer algumas canções brasilidades mesmo coisas que tem uma linguagem que realmente a gente consegue entender sabe e no começo para mim isso é uma pequena coisinha que eu estou fazendo aos poucos para poder mudar né porque eu percebi que nas minhas aulas nas minhas práticas pessoais eu gostava de colocar músicas que dentro de uma aula que eu ia ensinar para outras pessoas eu não tinha coragem porque eu era formada numa estrutura que eu tinha que colocar um mantra eu tinha que trazer uma representatividade ali da representatividade ali da do oriente enfim não que eu não goste mas às vezes eu tinha que fazer o fato de trazer outras coisas e aí para mim assim né essa coisa de fugir um pouco para mim a minha rota de fuga minha linha de fuga tem sido trazer essas outras linguagens né então eu estou colocando cantores que eu gosto que representam que trazem mensagens que eu acho que são interessantes assim como um sutra sabe quase como se fosse um sutra mesmo e aí dentro de um shavasana dentro de uma meditação a pessoa medita escutando aquelas palavras absorvendo aquilo de alguma forma e tem sido assim é caminhar no escuro né porque a gente vê todo mundo fazendo do mesmo jeito e aí fazer a diferença é meio que você às vezes fica buscando alguém para se apoiar e é muito bom encontrar pessoas como o Roberto Simões um grupo como esse que eu estou com duas amigas aqui as duas mares que fizeram uma fez formação comigo e a outra é aqui do Ceará que são muitas minhas amigas e aí eu fico super feliz né porque eu começo a encontrar pessoas que tem esses incômodos que tem essas inquietações e que estão assim também de mudar essa dinâmica então assim falando do que o Anderson trouxe né e é isso assim é a gente ousar mesmo saber que vai ter gente que vai dizer que minha irmã essa pessoa está viajando vai ter aluno que vai dizer esse professor aqui não faz isso não faz aquilo mas aí também eu acho que tem é uma linha muito tênue né da gente entender que existe uma clientela mas também que a gente quer colocar ali a nossa marca a nossa marca como expressão né no caso assim do que faz sentido pra gente então eu estou trazendo o que faz sentido dentro da minha prática o que me tocou e o que eu tenho mais propriedade porque foi experienciada a minha vivência pra trazer pras outras pessoas porque às vezes fica um pouco vazio a gente só reproduzir só reproduzir porque tá lá sabe porque tá lá e quando chega na nossa parte na nossa parte de prática de ensinar de repassar é como se tivesse vazio não tem um preenchimento você fica até sem repertório pra conversar porque não é uma coisa que você viveu de fato que te sofrou profundamente é só porque você se sente na responsabilidade de repassar aquilo então é isso gente só compartilhando mesmo e agradecendo muito bom Gabri muito bom mesmo eu vou abrir pro Anderson eu só queria fazer uma colocação na tua fala que você colocou a gente não consegue agradar na verdade a gente não quer agradar o aluno a gente quer agradar o mercado tem que ficar claro esse já faz o processo já faz parte da desalienação você não quer agradar o aluno porque ele é um cliente você quer agradar o mercado pra conseguir manter-se no mercado e parabéns pra você iniciar o seu desvio eu sei da onde você veio a tua formação super rígida super conservadora e uma coisa que nós não falamos aqui que vai ser na próxima aula que é é necessário muita prudência nesse desvio construído não dá pra pular um muro é tudo feito com uma lima muito fina eu acompanho de longe o trabalho do Marco Mariano Cassango Urbana Manarino desculpe e percebo a vontade dele dos desvios das possibilidades de novas oportunidades de pensar o yoga não cair no mercado isso é isso é muito fino né e tênue então é feito com muita prudência sempre entendendo que é um processo dialético vai bater no mundo numa contradição vai ter que ter um senso crítico e desviar disso e isso vai sendo construído e no fundo o que nós buscamos como a Gabriela colocou bem e o próprio Anderson na primeira pergunta dele a verdade está na pergunta do Anderson ainda é como nós conseguiremos retomar os nossos próprios meios e modos de produção subjetiva e iogica é disso que nós estamos falando como eu vou conseguir de forma autêntica verdadeira atesuda retomar o processo criativo da minha própria subjetividade no yoga e aí sim ajudar outros a retomar o processo criativo da sua própria subjetividade e não replicar o que eu achei que é o ideal que é o que está sendo feito hoje eu não vou eu gosto de ficar dando nome mas desde o início do yoga no Brasil até agora é isso é um cara que tem uma revelação ele empacota isso e vende como método isso não é yoga eu gosto dessa palavra também não é yoga mas assim não é essa proposta é você criar a sua própria subjetividade e ajudar outros a produzir a sua subjetividade e não fazer com que outros repliquem o yoga que você inventou para você mesmo Anderson por favor só abre o microfone é só complementando o que a Gabriela disse inclusive me senti super inspirado por ela e teve até um texto que você postou no Instagram que fala que tem muito yoga que é culto à asana e que o Zeca Pagodinho e o Mano Brown tem mais yoga que esses yoguines que eu acho que é justamente disso e de levar o mantra como aquele que consegue curar a mente de certa forma e eu acho que o yoga justamente cruza com a proposta da Gabriela porque ele está na expressão artística de como a arte como a capoeira e tantas outras coisas foram utilizadas como instrumentos como esse aliado como você mesmo disse para a gente viver uma vida menos desalienante e aí cruza com os conceitos do yoga de Vidya de Viveka de Samadhi e é algo que eu tenho trabalhado nas minhas aulas e você foi despertar imenso aprendi muito muito eu estava naquele yoguinha pegar meu Instagram é esse yoga catalista de postar um monte de postura massa eu acho que o legal mesmo é a gente trazer essa consciência para si e despertar no outro que é justamente o processo de se desalienar e fazer todo o rolê do curso que você está propondo e eu acho que outra coisa que você comentou do Paulo Freire que eu acho que dá para complementar bastante é a ideia de esperança dele de esperança não do verbo de esperar mas de construir de levantar de não desistir de fazer junto de fazer de outro modo e aí eu complemento com outro texto também muito inspirado por você do yoga e os doenças da alma que você fala no final dele que a gente não é só um movimentador de corpo a gente integra mente e quando a gente fala de consciência a gente fala de desalienação a gente fala de capitalismo é justamente essa questão de a gente ser capturado o nosso desejo de ser capturado e a gente viver a gente perder a nossa atenção a nossa compreensão de si a relação com o outro e eu acho que isso tem tudo a ver com dialética de a gente fazer de a gente debater de a gente chegar em um novo lugar e sair e aqui eu complemento com outro pensamento do Paulo Freire que envolve também a questão do quando a educação não é libertadora o sonho do oprimido é ser opressor eu acho que isso volta com a questão do yoga também que ele não se liberta na própria filosofia e aí ele tem que voltar para o passado e aí quando a gente volta para o passado ou a gente tem duas opções ou volta para o passado que a gente não se libertou com o yoga como conhecimento como educação e a educação também é transformadora no sentido da epistêmica que a gente inventou enfim descarte que a gente separa tudo mas no sentido de ou se eu não me liberto com ela eu caio na lógica produtivista do mercado aí a gente entra na espiral da sociedade do cansaço de produtividade de fazer de consumir e aí a gente usa o yoga como paliativo e não como o que ele se propõe a ser que é justamente a gente usar ele como método revolucionário de si de se conhecer e de viver uma vida plena acho que é isso aí muito bom Anderson assim e antes de passar para o Marco entenda que o que está acontecendo agora aqui é yoga certo o que está acontecendo aqui é yoga certo Marco por favor Marco seja bem-vindo oi bom dia bom dia está me vindo claro Betão estou muito feliz aqui de voltar aqui a trocar com você Beto faz parte da minha história que quando eu fiz uma primeira formação com o Marco Schultz eu conheci o Beto e para mim está sendo fantástico essa ênfase na questão de viveca de discernimento porque de fato é angustiante a gente ver como a sociedade onde nós vivemos eu estava vendo assim aos poucos o seu trabalho estava um pouco distante mas é angustiante ver como o mercado se apropria de tudo e ele fagogita ele mastiga mastiga e a gente não percebe como a gente se enquadra e reproduz e yoga oferece para a gente esse entendimento de você é contraditório respirar voltar o seu silêncio e como isso tem uma potência que é incontrolável mas a gente se anestesia nessa corrida então assim esse teu trabalho de chamar atenção para isso nesse momento para mim inclusive que eu estou entrando num mercado eu estou mudando minha vida profissional montei um espaço no Rio de Janeiro e a ideia é eu faço parte isso fala muito para mim que eu fui um adolescente consumidor de drogas aí eu comecei a meditar e aí eu comecei a começar a me reorganizar internamente dez anos depois eu comecei a fazer asana e aí intuitivamente eu falei cara eu estou meditando há dez anos eu não sabia que asana aí dez anos depois eu assisti as palestras da Glória e do Marco aí eu comecei a ver o conhecimento assim ter um processo interno de cada um e cada um tem seu tempo dar aula para um bolsonarista é um choque ali imediato porque cada um tem a sua carga tem o seu histórico tem os seus dramas agora Yoga nos dá esse ferramental para a gente lidar com o nosso próprio processo e quando a gente percebe que nós mesmos temos um processo a gente começa a perceber a viabilidade de lidar com isso no mundo então viveca e hackear o sistema eu estou numa alegria enorme de estar falando a respeito disso aqui gratidão enorme muito obrigado Marco muito obrigado mesmo sim a gente é ou derruba o sistema mas enquanto isso nós temos que aprender a jogar o jogo e jogar o jogo sabendo que está jogando isso é uma lima é muito tênue isso tudo e o yoga como você mesmo colocou Marco é uma contradição porque ele tem todos os ferramentais e tem a proposta escrita para vencer a vidya obter viveca a partir do samadhi mas esses são termos conceitos que se esvaziaram e acabaram ficando tatuagem de corpo não tem é um termo do yoga então a gente retomar isso para a vida vivida da vida real é importantíssimo e sem isso eu queria amarrar discursos de ódio contra o outro isso é muito importante eu às vezes sou meio joposo eu sou meio petulante mas é provocações é a criticidade é provocação para falar pô será e levantar o debate debaixo do tapete que muitas vezes não ocorre não acontece e sim o mercado o capitalismo quer fazer com que todos nós professores e praticantes nos cansemos porque cansado você não vai não vai à luta Tati por favor Tati só abre o microfone Oi Roberto eu fico pensando nessas provocações e da importância delas acontecerem na prática as pessoas tem essas provocações e as influências do sistema então acho que esse campo de aula de prática o quanto esse é um momento importante da gente provocar novas reflexões aí sim eu acho que você deu o exemplo de da proposta da Mila de deixar um tempo à vontade de propor um asana e deixar ali à vontade mas as pessoas vêm pra prática e se eu deixar eu sinto que se eu deixar tudo muito à vontade ela vai fazer dentro do que ela tá acostumada ela vai fazer ela tá acostumada tem o campo dela ali e e ela vai ficar no confortável então é interessante eu acho interessante provocar uma respiração e sempre levar pro campo assim tá numa postura o que tá desconfortável né o seu corpo realmente tá doendo tá machucando de verdade o seu corpo tá pedindo pra sair vamos respeitar ou é a sua mente pedindo pra você sair dali porque tá desconfortável e como a gente lida um pouquinho com esse desconfortável então sim são propostas diferentes mas eu gosto dessa provocação de 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 propor uma prática de colocar a pessoa em em posições em respirações que ela não tá acostumada e vamos sentir o que que é isso e no final né o morrer pra renascer o que que isso o que que isso fez em você né e aí cada um fica com o seu rolê como você diz do que deixar muito a pessoa muito à vontade a ficar no gostosinho só pra ela do que ela já tá acostumada não sei se deu pra entender deu sim foi muito bom a sua colocação eu vou fazer uma uma ponderação em relação a isso né porque o trabalho da Mila por exemplo não é só de formação professora de yoga ela é psicóloga social especialista em trabalho grupal e ela foi buscar isso justamente trabalhando com corpos iogicos e neuro do comportamento também além de formada em esquizoanálise então entenda quarenta minutos de shavasana tati provoca muito mais inquietação do que uma hora de vinyasa então quando você coloca assim e eu sei que não faço insensão mas há um senso comum ah eu deixo o aluno fazer o que ele quiser ele se acomoda é mais ou menos porque alguns travam alguns não não conseguem nem entender esse comando olha faz o triconasana que você achar mais confortável acaba acaba o fluxograma porque ele está tão acostumado a cegado e a obedecer a voz dos professores que ele não sabe o que ele faz com a liberdade e não é caivalho é que o yoga busca ainda é muita certeza então assim quarenta minutos num shavasana postura do morto sem se mexer pode se mexer mas é move muito mais do que sura namaskar ou uma aula de uma hora e meia de ashtanga e eu sou ashtangueiro mas eu vejo no mundo do ashtanga não aguentam ficar vinte e cinco respirações em shavasana e a mila boi os caras em uma hora e meia porque dá pra se distrair muito mais e pá 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 e pá 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 e pula salta parada de mão dá pra ficar muito mais envolvido nisso aí do que eu vou colocar você deitado num tapetinho com uma manta de mendigo em cima porque não dá ninguém tira foto no instagram do shavasana vê se tem foto no instagram do shavasana não tem não rende like então é uma prática altamente subversiva e não é deixar as pessoas fazerem o que quiser tem um método só que é provocando ela na liberdade olha que construção aluca que eu fiz agora eu provoco na liberdade e não provoco dando chibatada não foi o que você falou mas dando chibatada em posturas difíceis em construção não às vezes soltar o prisioneiro é mais libertador porque o cara quer continuar preso entenda tem muito capitão do mato o cara não sabe o que fazer com a liberdade então eu promovo a liberdade olha lá tá livre e agora vai pra onde se perde ele fica parado congela não é assim ah tô liberto agora posso fazer o que quiser porque pra fazer o que quiser ele precisa ter um discernimento do que ele quer e ele não sabe porque ele tá a vida inteira sendo mandado o que fazer então perceba as infinitas possibilidades que os ferramentais do yoga podem lhe proporcionar e quanto nós estamos presos no modelo abre com mantra faz sura namaskar a série de asanas propriamente dito pranayama se tiver shavasana dez respirações senta pra meditar meia hora se tiver porque já passou de uma hora não dá mais tempo você entende como você tá preso quem falou que aula de yoga tem uma hora quem te falou isso quem te falou que você não pode abrir uma prática de yoga compra anayama por que você não pode fazer isso pois não desculpa e se falou quem disse que a gente tem que seguir exato quem falou Marina Costa por favor olá bom dia todo mundo tô super alegre de estar participando aqui desse diálogo e fico feliz assim porque eu venho de uma trajetória da filosofia eu sou formada em filosofia estudei Foucault genealogia e aí depois eu larguei a filosofia e fui pro yoga aí tava tipo tendências dogmáticas já sou alerte do Patângelo e Patângelo disse isso e disse aquilo aí graças a Deus acho que graças a Gabi também que que compartilhou os seus posts e aí eu consegui retornar a filosofia e fazer esse resgate de dentro dessa dinâmica genealógica do poder né e de observar que toda pretensão de verdade ela é tem como é que é por detrás né assim ela tá com pretensões de poder né de dominações então não existe uma origem tipo metafísica perfeita e e tipo supra histórica do yoga e nem de nenhuma verdade mas tudo tá ali dentro de dinâmicas de poder de dominações e tudo mais então uma coisa que se diz ser verdade absoluta como o sutra do Patângelo ele tem é ele hierarquiza não só o poder como subjetividade como corpos também né e aí essa dinâmica da guerra também que você traz que até no seu post você falou sobre isso é interessante porque nos coloca dentro desse campo de batalha e de que se tem um poder dominante se tem um saber dominante sempre tem saberes que estão sendo diminuídos mascarados né e colocados pra numa condição inferior e aí é massa porque a gente pode entrar dentro dessa batalha de insurgência né de insurreição dessas de vários outros tipos de saberes e aí eu vim descobrindo o movimento tântrico que também é tipo é um universo totalmente difuso né dentro das suas práticas como eu comparo assim com umas práticas indígenas também né que eu acho que você até já falou em alguma apresentação e aí é isso assim eu acho que a gente tem que entrar e incorporar essa dinâmica mesmo de batalha e saber que nem tudo é cristalizado que não pode se cristalizar as coisas né e esse campo de liberdade que a gente tem é dentro da microfísica aí tipo assim existe essa essa dinâmica de um poder soberano que eu acho que dentro desse dogmatismo né filosófico do yoga se coloca e aí a gente pode tipo inverter isso para uma microfísica né e aí existem milhões de possibilidades de cada pessoinha que na sua individualidade construir essas linhas de fuga que são criativas e artísticas aí eu fico viajando nisso muito bom muito obrigado por nossa participação que massa cara eu só queria fazer uma pontuação do que você falou que eu achei muito massa assim eu larguei a filosofia fui para o yoga isso é fantástico essa tua frase eu sei que foi você falou sem pensar mas é revela muito o que acontece com os professores de yoga eles largam a filosofia largam o pensamento e vão para o yoga né vão para onde né o yoga é uma filosofia o yoga é um sistema de pensamento então o yoga se torna uma espécie de religião que é o antagônico da filosofia e uma segunda colocação é que como você mesmo colocou como o yoga não tem origem ele é só no liberto como essência isso é libertador o yoga não tem origem portanto ele é livre desde sempre ontológico né e uma terceira uma terceira apontamento que eu coloquei é a gente não quer matar o yoga sutra nem quer matar patângeli mas denunciar criticar o seu patriarcado sua misoginia a estruturação em castas mas cuidado para não cair em outra igreja que é algumas igrejas tântricas tá certo que denuncia o patriarcado misoginia e bababá e se torna ali uma outra igrejinha então te liberta desse e te aprisiona aqui aí você tem que manter ainda o teu senso crítico lembra é dialética tu vai sair do muro olha eu culto a patângeli tem o sulto de patângeli mas sou mulher e percebi que ele é misógino porra então parede contradição o que eu vou fazer com isso aí você encontra outro vai ter outra parede não vai acabar por isso que é dialético por isso que a gente vive no mundo eu amarro aqui para passar para vocês é da imanência e não da transcendência onde nós vivemos nós estamos longe dos essencialismos e dos idealismos estamos aqui tipo Chico Sainz da lama ao caos não é à toa que a flor de lótis sai da lama e vai para onde vai para o caos ela não chega no mundo espiritual ela sai da lama e vai para o caos que é o nosso mundo então Sansara e Caivalha se diferenciam só para quem está esperto no rolê desses conceitos da perspectiva por isso eu brinco no estar à espreita que é o terceiro dia do nosso rolê estar à espreita em lugar do atenção plena do mindfulness que são conceitos já capturados pelo sistema que já não tem mais sentido nenhum ah eu busco atenção plena é o que é atenção plena tem que vir uma nota de rodapé explicando ou mindfulness que sei lá é do Tinahan que é vitinamita mas agora foi capturado pelo Kabat Zim então ele é uma prática meditativa que é secular o que é um mindfulness então assim são conceitos que nós temos que ultrapassar e está aí segundo a eleição o que faz a filosofia produzir conceitos produzir conceitos para que? para mover corpos para desorganizar corpos para você poder se reorganizar diferente com novos extratos que você vai trocar como agora estamos trocando nós estamos desconstruindo o Lucas o Lucas está me desconstruindo Tati fez uma questão ela pode se proteger se contrair para não deixar se invadir com novas ideias porque é isso que a gente faz é isso que a gente faz a gente contrai para não deixar doer porque o yoga dói se tu levar o yoga até o final dói dói tu vai cair de joelho Juzão vai cair de depressão vai cair com ansiedade tu vai tombar é por isso que o yoga não avança não avança da onde? do gostosinho porque tu não tem a mãe de segurar a onda ninguém te ensinou isso e não é à toa que a Mila vai fazer psicologia vai especializar em terapia em grupo não sei o que porque não estava conseguindo entender ah então tem que fazer psicologia faz o que você quiser não estou falando isso esse é o ponto não tem saída fácil dialética senso crítico diálogo as organizações de yoga de Aengar a aliança do yoga há outras que existem deveria promover o debate e não a replicação dos textos que para eles são considerados perfeitos em si mesmo yoga sutra vedanta textos tântricos tem que ser o que são textos e não revelações mas isso tio eu obrigo a quem tem a hegemonia dos meios e modos de produção subjetivo do yoga sair do altar por favor quem mais fique à vontade estamos indo para a finaleira agora mas acho que não sei fechar meio dia pergunta a gran finale professora Cristina Helena Rocha pois não Anderson Martins muito bem vinda professora Cristina fala Anderson eu acho que a gente poderia voltar no ponto da questão eu esqueci o nome da moça que trouxe no sentido do yoga para a criança e ela falou nesse sentido da doutrina na verdade se a gente for parar para pensar doutrina no sentido que o yoga é uma doutrina ele se propõe ali a te dar algum ensinamento a questão é a gente não levar isso como uma gândola se engadear perder o pensamento crítico e não contextualizar ele dentro da sociedade que a gente vive inclusive amanhã eu dou aula para uma criança de sete anos que inclusive o médico você falou o médico dela passou porque ela tem ansiedade ela tem um problema no peito aí ele disse que as posturas do yoga vão ajudar a aliviar isso beleza isso aí é o lance capturado do mercado que a gente já sabe que enfim a gente está nessa roda e aí ela perguntou justamente como passar a filosofia o conhecimento do yoga para uma criança quando na verdade essa roda que a gente está tendo aqui é basicamente é um é um nicho muito pequeno se a gente for ver que tem o que 18 pessoas e o que o yoga gira 2 bilhões de dólares no mercado de potência então assim é maia dentro de maia para ser assim mais ir mais adentro mas assim voltando nela de novo como que uma criança poderia pegar a gente poderia brincar de yoga trazer o yoga trazer essa dialética para a criança do yoga e ela fazer se perceber perceber a realidade ao redor dela de como o desconforto é algo que vai estar presente na vida dela enfim aí ela eu só queria voltar que eu acho que a gente fechou muito no nosso lance aqui né do capital do desejo e foi para as aulas mas no sentido da galera que já está um tempinho mas e para uma criança como que a gente poderia fazer para recapitular o lance dela muito bom Anderson você sempre com as perguntas vou te passar já só vou tentar responder para ele e passo aqui rapidinho sempre com as perguntas o que eu faço amanhã na minha aula né é ótimo são perguntas clássicas de curso de formação não é um curso de formação só tem 18 pessoas porque a gente não está ensinando asana mas vou tentar não fugir da tua pergunta a primeira coisa só a gente precisa ficar muito à espreita que o yoga pode ser doutrina pode mas não é doutrina que a gente quer doutrina doutrina o yoga como método como processo é preciso ficar à espreita do que a gente reproduz porque isso encarna na gente literalmente e você se torna refém da tua própria fala né é pra criança pra yoga pra criança é eu posso tecer um bilhão de críticas em relação a isso pra que serve não sei o que papapá o que eu diria pra você aqui de bate e pronto é o seguinte eu dei aula pra criança 20 anos não de yoga mas é EPSG doutor Reinaldo com desbuche com batão é nóis é a ideia é deixar a criança ser criança tio você na verdade gostaria de ser criança a criança ainda se espanta com o mundo nós deixamos de nos espantar então yoga pra criança não é pra doutriná-la e muito menos dominar o corpo dela mas é permitir que ela consiga desenvolver como do adulto senso crítico tem viver que em criança tem samadhi em criança tem tem tudo em criança certo não é o yoga para criança sai dos conceitos que se é conversa de adulto não 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 pelo contrário esse é algo que a gente nasceu e foi perdendo o yoga ajuda a voltar a ser criança já diria Nietzsche é a vida de camelo que é o que nós estamos agora carregando valores alheios às costas vida de camelo reproduzindo a gente vira replicante de coisas e Nietzsche fala eu não quero acalmar o camelo tirar um pouquinho o peso dele da água põe sombra pra amanhã ele continuar carregando de novo eu quero levar o camelo pro cansaço no final deserto eu quero que o camelo define pra quê? pra uma hora ele perceber que não aguenta mais aquilo e virar o leão é a vida dois do Nietzsche vida de leão você se revolta é um nível que talvez alguns estejam aqui de parar eu não aguento mais essa porra eu quero mudar mas qual que é a terceira via do Nietzsche coloca assim falava Zaratustra é a vida de criança você voltar a produzir a tua própria subjetividade a tua própria criação o teu próprio mundo aconselho eu já disse em outros vídeos isso a você assistirem esta mira é alguém que foi camelo é uma oradora que mora num lixão do Rio de Janeiro vai pro CAP Centro de Justiça Psicossocial é medicada porque ela foi diagnosticada com esquizofrenia ela vive como camelo aquela vida até que ela se revolta para tomar remédio manda tomar no rabo todo mundo do CAP não é pra fazer isso mas é a esta mira e ela então dá uma reviravolta e ela volta a ser criança esta mira não é o nome dela esta mira de esta mira do espanhol este olhar ela muda o nome dela não é mais Maria da Conceição é esta mira criança é o final do yoga Anderson é o final do yoga você inventar a sua própria forma de pensar o yoga portanto de pensar a vida é a vida de criança tio então como que eu vou dar aula de yoga pra criança é tornando ela criança mas você é um retardado não é retardado criança é ligada em tudo é você não deixar dar ferramentas pra essa criança não deixar ser cooptada e reprimida pelo sistema que reprimiu a gente o yoga chama isso de Mahalila eu chamo de sacanagem cósmica Mahalila é um jogo cósmico porque é uma sacanagem você é criança é doutrinada pelo sistema quando você toma consciência disso se é que um dia toma você fala nossa que viagem esse gesto do meu pai essa fala da minha mãe isso aqui olha eu estou desejando ter o carro tal 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 meu desejo voltou pro capitalismo e aí você quer voltar a ser um criador criança é isso pega dois carrinhos duas caixas de qualquer coisa e vira um carro supersônico você quer voltar a ter esse espírito de brincar com um carrinho de lego ah sei lá pode ser isso mas o que nós estamos falando aqui é justamente isso cara quando você pergunta ou quando ela pergunta como eu vou dar aula pra criança a resposta é uma criação você está entendendo nós estamos aqui brincando brincando de conceito eu estou mudando o nome de conceito estou tirando samadhi estou falando é estar à espreita estar à espreita tem mais sentido real ele move corpos quando eu falo ó tem que alcançar samadhi puta parece que é num outro mundo quando eu falo tem que estar à espreita você fala espreita? é tem que estar ligado ah tá ligado é isso o final de uma prática de yoga você deve estar super ligado não é? multitasking é estar ligado é estar ligado é o malandro é o malandro do rio é o cara ali parece que está bêbado parece que não tem nada parece que está ali mas ele está ligado em tudo nós estamos desligados tiozão nós estamos ligados nos 220 fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo estou aqui nessa palestra mas tenho que preparar minha aula que eu vou dar aula hoje à noite na Blue Fit depois eu volto tomo um banho tenho que estar para a prova quer não sei o que está entendendo? isso é a alienação o yoga te ajuda a cada prática de yoga tomar uma distância em momentos de solitude solidão nem que for por 5 minutos é aquele aquela finaleira da prática quem já fez retiro sabe o que eu estou falando passa 15 dias 20 dias no Vipassana você sai tirando foto da formiga tio do retiro está entendendo o que eu estou falando? quem já fez retiro sabe o que eu estou falando depois de 3, 4 dias do retiro onde tem a comidinha ali tem o teu quarto tem as práticas diárias tem a fala do mestre não sei o que no quarto dia tu está tirando foto da formiga que antes você nem sabia que existia tu mergulha na cachoeira e fala nossa aí no final do retiro você fala o que? porra tem que voltar para a realidade não é o que você fala? porque você não vive na realidade você vive no mundo imaginário isso é alienação aí o professor yoga depois de uma hora vem falando assim para o aluno vem voltando devagar Lucas não é aí a realidade então não é para voltar se você levou ele para um lugar que tem que voltar você levou para o lugar errado muito bom muito bom e o que você falou me veio só para eu finalizar aqui que me veio uma frase da Ursula que é uma estrutura americana que ela fala que o adulto criativo é a criança que sobreviveu e aí eu acho que isso tem muito a ver com o parabelo de a gente fazer o yoga criativo a gente viver traçar da dialética para a gente traçar um ponto sair disso aqui tudo e cruzar enfim foi o lance todo que a gente conversou aqui muito bom o curso parabelo essa ideia esse rolê aqui do parabelo que são quatro dias de webinário mas são um curso que vai começar em janeiro são seis meses encontros quinzenais a ideia não é e eu estou lá muito bom fico honrado com a tua presença muito obrigado não é a gente ah eu estou vou vender um método de yoga não nós vamos ficar seis meses trocando ideia sobre se preparar para a guerra de como enfrentar esse mercado que eu trouxe o problema no começo do nosso blá e o que você vai fazer com isso ou pula fora tá porque assim quando alguém fala assim para mim ah eu vou dar aula de yoga que foi contratado numa empresa corporativa tipo L'Oreal eu falo assim eu espero que no final do teu curso metade queira ir embora do RH porque entenda pela prática do yoga que aquela vida não é a dele então quando alguém fala assim ah eu fui dar aula na Ambev eu falei nossa quantos pediram demissão porque para mim alguém tem que pedir demissão porque se ninguém pediu demissão depois de seis meses de aula contigo docilizou corpos porque não é possível que o maluco está na Ambev faça a prática de yoga e não se ligue alguns que aquela vida não é o que ele quer ou se ligue que essa vida não é que eu quero mas o que eu vou fazer cara estou preso perfeito isso já é irado isso já pelo menos tu sabe que sabe que foi capturado então o yoga tem mil perspectivas e possibilidades de luta nós estamos vivendo em resignação o yoga vem acalmando corpos para você se resignar onde você está e falar é assim mesmo sempre foi assim o pessoal quer praticar yoga só para acalmar um pouco e aguentar os outros dias de trabalho ótimo se você se propõe a esse yoga não é demérito cada um tem que pagar as contas do banco mas saiba que sabe não fica enrolando entendeu nada a ver o cara fica inventando não se liga no rolê que você está não é ruim isso nós não queremos ser pobre estou amarrando aqui para ir embora estão propondo aqui não é para ser pobre aí quanto que ela te abre então vai vir do que vamos ver de dinheiro nós estamos lutando aqui é para distribuição para que outros possam criar iogas e criar novas novos desvios e não ficar preso nos mesmos porque os produtos não mudam você fica vendendo sempre a mesma coisa alguém gostaria de fechar? aqui já está vindo um cheirinho lá debaixo da cozinha e já estamos dando fome nesse taurino aqui pois não Marcos fecha o nosso rolê aí eu fiquei aqui me coçando para comentar o Anderson e reforçar a questão da fiestar à espreita eu estou com 52 anos e tive filho estou com um filho de 4 anos então demorei muito para ter filho e o que o Beto falou a tua resposta Anderson não é levar uma doutrina para a criança a criança já vem pronta a criança já vem pronta e o que a gente faz é esse processo de esvaziar de aprisionar de limitar e isso de viver é tão importante que a gente não se dá conta de como eu vou falar uma coisa aqui a violência contra a mulher é uma coisa absurda e todos os homens quer dizer, todos a gente sabe que no país mas assim como a gente reproduz determinados valores determinados hábitos e a gente não se dá conta a gente fala para as crianças uma coisa mas a gente age de outra maneira nada explica a perpetuação de violência contra a mulher a não ser essa falta de consciência nossa essa falta de viver que é de discernimento e quando eu falo isso me perdoem se parece que eu estou ofendendo ou agredindo as mulheres de jeito nenhum pelo amor de Deus não é isso mas é como a gente não percebe porque a gente reproduz horas nós reproduzimos isso tanto os homens me desculpa quanto as mulheres quer dizer eu não estou querendo acusar ninguém por favor mas a gente precisa perceber que de alguma forma a gente perpetua isso então as crianças já vêm prontas e o que a gente precisa e aí assim a Tati a Tati comentou em termos de ferramental o João Soares em São Paulo faz um trabalho lindo de yoga com histórias para crianças tem ferramentas para isso não é doutrina é fortalecer a criança na criancice dela entregar para ela essa autossegurança essa autoconsciência ao corpo ajudá-la a se descobrir corporalmente ajudá-la a se descobrir emocionalmente é fortalecer a criança dela para ela para ela perder menos no processo de crescimento o que a gente faz a gente perde tudo nós somos esvaziados então o yoga para a criança é nesse sentido é de fortalecer para ela expandir isso no processo de crescimento dela e a gente precisa de viveca a gente não percebe como a gente reproduz as nossas lamas a gente vai reproduzindo isso e não vê muito bom Marcos agradeço demais a contribuição de todos a fala foi muito boa muito rica de todos já está gravado vou subir lá para a plataforma vai ter acesso a essa aula sempre que vocês quiserem amanhã o encontro é o mesmo horário 10h30 vou manter vou mandar o linkzinho para vocês aí para inscritos também agradeço demais a presença de vocês amanhã tem um segundo encontro onde a gente vai desenvolver melhor a ideia do estar à espreita muito obrigado pela galera da Europa ficou risonjeado com isso e de todo o Brasil também até amanhã no mesmo horário nesse mesmo link abraço até mais